Olá, meu nome é Cristina Balakova, eu sou aluna de doutorado na Universidade do Texas em Austin e hoje eu vou falar sobre a interação entre o número gramatical e a classificação nominal no Aikana. Aikana é uma língua tucano oriental, originalmente falada na região fronteiriça entre o Brasil e a Colômbia, mas hoje em dia muitos falantes se mudaram para outros lugares, como a cidade de São Gabriel da Cachoeira, onde eu coletei meus dados. O Aikana é uma língua ameaçada, com pouca transmissão para crianças. Na gramática, o que nos interessa aqui diretamente é que o Aikana possui um rico sistema de sufixos classificadores que ocorrem tanto nos nomes quanto nos numerais e também um sistema complexo de sufixos que marcam o número, também tanto nos nomes quanto nos numerais. Falando na marcação de número nos numerais, vamos ver como isso acontece quando o referente é animado. Nesse caso, o numeral para um vai receber um sufixo de gênero, que se for masculino e quase se for feminino, e também um sufixo de número não plural, dó. Os numerais de dois a quatro recebem apenas o sufixo de número não plural, dó, e o numeral cinco e os demais recebem o sufixo quina, que marca o número plural nos animados. Agora, nos inanimados, os numerais de um a quatro recebem apenas o sufixo classificador, que marca o formato do objeto referido. Aqui, no exemplo, nós temos o sufixo quê, que marca objetos achatados e redondos. E o numeral cinco e os demais vão receber, além do classificador, o sufixo do número plural dos inanimados, que é o sufixo de. Então, nós vemos que, embora os marcadores animados e inanimados sejam diferentes, a lógica é a mesma. Ou seja, os numerais de um a quatro sempre recebem a marcação não plural, e o numeral cinco e os demais recebem a marcação plural. Agora, vamos ver como acontece a marcação de número nos nomes. Nos nomes animados, a marcação plural ocorre a partir de dois seres referidos, geralmente. Então, aqui nós temos o sintagma, que significa duas mulheres, e o nome para mulher recebe o sufixo de número plural, que é o sufixo a. Nos inanimados, também tem nomes que recebem marcação plural a partir de dois objetos referidos. Agora, outros permanecem na sua forma não plural, quando se referem a dois objetos. Com o número três, acontece a mesma coisa. Alguns nomes vão receber a marcação plural, e outros vão permanecer na sua forma não plural. O mesmo se aplica ao numeral quatro, e a partir do numeral cinco, todos os nomes ficam já na sua forma plural. Então, eu quis entender melhor a lógica por trás da pluralização dos nomes waikana, e para isso eu apliquei um teste de contagem, em que apresentei aos participantes estímulos como objetos de diferentes formatos e imagens de pessoas, animais, frutos, e pedi para que os participantes contassem aqueles objetos ou seres. Por exemplo, um lápis, dois lápis, três lápis, para saber a partir do qual numeral cada nome vai ficar na sua forma plural. Eu coletei no total 65 tokens, que eu rodei no programa GoldVarp, e aqui eu vou falar especificamente dos resultados referentes à variável animacidade. Então, nesse gráfico, nós vemos a porcentagem dos nomes que ficaram no plural, já a partir de duas unidades referidas, em cada categoria de animacidade. Vemos que tanto os humanos como os animados não humanos, na sua maioria esmagadora, pluralizam quando se referem a dois seres. Embora não sejam 100% nos dois casos, mas o próprio programa indicou que aqui não havia variação, porque os dados em que os nomes animados pluralizavam a partir de três ou quatro seres referidos eram muito escassos. Já nos inanimados, apenas cerca de 35% dos nomes ficaram na sua forma plural já a partir de dois objetos referidos. No próximo gráfico, nós vamos olhar só para os nomes inanimados e para a porcentagem dos nomes que ficou no plural a partir de cada numeral. E nós vemos que, na verdade, a maior parte dos nomes inanimados ficou no plural já a partir de dois objetos referidos. Embora não seja a maioria absoluta, nós podemos ver que, pelo menos, há uma leve tendência para que os nomes inanimados também pluralizem a partir de dois objetos. Então, o sistema de marcação de número do Aikana pode ser representado dessa maneira, em que os numerais recebem a marcação plural sempre a partir de cinco unidades referidas e nos nomes há distinção de animacidade, em que, nos animados, a marcação de número segue a lógica de singular versus plural e, nos inanimados, a variação entre o não plural e o plural quando há dois, três ou quatro objetos referidos. E, usando a terminologia de Corbett, podemos dizer que a marcação de número nos animados é um sistema de topo, porque se encontra mais alto na escala de animacidade. Já a marcação de número nos inanimados é um segundo sistema, porque se encontra mais baixo na escala de animacidade. E agora, nós vamos olhar para a marcação de número nas outras línguas tucano-oriental. Aqui temos as línguas tucano e tuyuca e, logo, percebemos a diferença em relação ao Aikana a saber o fato de que, nos numerais, também há distinção de animacidade. Ou seja, a distinção entre um sistema de topo e um segundo sistema se aplica não só aos nomes, como no Aikana, mas também aos numerais. E, além disso, quando o referente é animado, a marcação de número nos numerais segue a lógica de singular versus plural. As línguas siriano e desano também são da mesma família, mas um pouco mais distantes do Aikana. E vemos que, nessas línguas, a distinção de animacidade nos nomes foi simplificada. Já nos numerais, de novo, há uma distinção entre um sistema de topo e um segundo sistema. e, além disso, igual o tucano e tuyuca, quando o referente é animado, a marcação de número nos numerais segue a lógica de distinguir singular versus plural. Eu consultei outras línguas da mesma família, que eu não reproduzo aqui, mas em todas elas, menos o cotere, que é a língua mais próxima do Aikana, em todas as demais línguas, havia a distinção de animacidade na marcação de número nos numerais e, também, quando o referente era animado, os numerais marcavam a diferença entre singular e o plural. E, com base nesses dados, eu concluo que a marcação de número nos numerais no Aikana sofreu inovações, ou seja, a distinção de animacidade foi perdida. Então, a marcação de plural a partir de cinco unidades referidas ficou generalizada e, por isso, a distinção entre um sistema de topo e um segundo sistema na marcação de números nos numerais, que é tão típico para outras línguas da família, foi simplificada no Aikana. Então, na marcação de números nos nomes, nós vimos que há uma variação na marcação de números nos inanimados e que há uma certa tendência para que os inanimados marquem a distinção de singular versus plural. Então, podemos esperar que, no futuro, a distinção de animacidade seja perdida nesse ambiente também e que o uso de marcação plural a partir de duas unidades se torne generalizada e podemos esperar que a influência do português fortaleça ainda mais essa tendência. e, então, podemos esperar que, no futuro, a distinção entre um sistema de topo e um segundo sistema na marcação de números nos nomes o Aikana, que ainda pode ser observado, seja simplificada também. Aqui são as minhas referências e muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.